É o que? É o que? Com o que? Com a boca, gente? É o que? Eu só gostei de ouvir um pouco. Com o que? Sei lá? É bem, eu só ouvir um pouco. Só se eu gostei! Estou gostei! O que é isso? É, comidê 19, vai ser agora? Ou não, Luiz, você já quase é. Isso é uma petra micrófono, e comidê 19, comidê 19, igual a segunda. Ah, é a minha primeira vez, são todos. Estava comidê, são todos. Eu sou a pessoa, eu não sei. Será que é higiene? É higiene? Não, eu não vou, você não sei. Você não quer ter higiene? É que a gente quer dizer higiene comidê, foi higiene pra ela. Eu primeiro razão,nor Alexandre e Paulo, é que na cama de cama de cama de cama de cama. É que a gente quer ver triama. Nãoateurs assigiu um pouco às mais, né? Número para, enquanto, não vai ser a figma. Ó Teleman, não vai ser a fuga, já faz soma a fuga que ela. É, hum como se você já fal bull e a fuga. Ou seja, a farta regla estimada,甚麼 outra deAr setaayo? ibi né? Não quer dizer, noucht que a fuga que seja ouvir e valtam também. Aí eu sou a fuga. Isso tudo certo? Isso tudo? Isso tudo. É tudo o que é? Isso tudo certo? Isso tudo. É isso tudo. É assim que isso. É o que é isso. É melhor que você ornei. Vamos lá, um. Um pouco de erro que ela. Um pouco de erro que ela precisa entender como que ela precisa ser bem, de fato. Você vai ter uma erro? Um pouco disso. Um pouco de erro que ela já precisa ser bom então. Porque o mundo intervive o que acontece? Então vai ser bem fácil que ela pague ou não precisa combinar isso aqui quando ela. Seu tênamento, tênamento é muito forte... E esse o que é nosso tênamento? E assim... E segundo o terminal, conto o que é a doenção. Ele pode conseguir fazer problemas. Outro problema. Também... E se o... Oh! E se... Que é assim? e que ele é o movimento para falta de pessoas que eles estão estudando para o que é ser humano. Para o que é ser social, vai! Você tem um impacto perdoado a corrigir. Ou você pode ter eleado em corrigir. Você fez assim. Você sabe? Os outros problemas, os outros problemas são muitas das instruções. Sim, é isso aí, é isso aí. Isso aí é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É assim que se tem aí, não se corrigem essa coisa. Então, é bem feito, né? Agora, agora? É bem feito agora. Agora, 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 é bom, é bom para criar uma vida. Agora, agora, responde na saúde da saúde. Então agora, como é assim é assim é assim é assim e e é isso o cheliz é assim e a gente Deus te abençoe. e excusez-me, eu vou te ver mais não vou te ver se senti por problema Tudo bem é, é como essa É ele que é um, você vai ser, você vai ser, você vai ser, você vai ser mensalista E o gelê e depois da minha coroa, lá, a coroa da minha coroa, é assim Peu-te-se, vai ter, vou adicionar o compa Pois o que o compa é ar as ajudado, tudo de novo ele vai disparar porque o papá tem que fazer o bígico de 17 anos. Você sabe, é assim.